Olá a todos que acompanham as redes sociais da RedeTV, o STJD acaba de indeferir o pedido do Flamengo para o adiamento da partida contra o Palmeiras, marcada para o próximo domingo às 16 horas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, Otávio Noronha, citou em alguns trechos do seu despacho que o Flamengo não sofre com qualquer obstáculo financeiro impediente à recomposição do seu elenco e também que o clube sempre ocupou posição de protagonismo na pedida do retorno das partidas do futebol aqui no Brasil. O Flamengo, lembrando que está com três jogadores lesionados e 16 atletas infectados com o coronavírus, o Flamengo no pedido para o adiamento citou que 12 atletas estão disponíveis para entrar em campo, sendo que três deles são goleiro. Então, por conta disso, o time carioca terá que usar atletas da base para fazer essa partida contra o Palmeiras.